Isso é muito foda, e eu acho que complementar a isso dos pensamentos não são realidades, isso é um ensinamento muito prático e forte, que a galera pode começar a questionar, é a questão de tudo na vida também são fatos, e que a interpretação e como que você reage aos fatos é que depende de você, 100%. Então, um fato, você pode reagir de uma maneira super negativa e pessimista ou com um olhar de abundância e oportunidade. Então, isso, pra mim, também foi um ensinamentozinho simples demais, mas que porra, muda tudo, e eu vivi isso há pouco tempo agora também, cheguei aqui no Japão, tinha um workshop pra treinar a equipe local que vai tocar o instituto lá com o seu sócio, no domingo, cheguei no sábado. Minha mala, com toda a minha roupa, não chegou. Há 10 anos isso não acontecia. Aí, aconteceu. Falei, puta que pariu. Beleza, aquela revolta inicial, né, do nossa, que dor de cabeça e tal, mas muito rápido, muito rápido. Falei, calma aí, não adianta ficar revoltado, não vai me levar a nada. Vamos ver aqui como que a gente pode resolver. Dei três respiradas, já recebi lá da KLM no WhatsApp mesmo, assim que conectei, sua mala foi identificada, infelizmente não foi no voo que você acabou de chegar e tal, mas já estamos providenciando o próximo voo pra chegar o quanto antes. Desculpa, eu estou aqui, vá lá no balcão de atendimento para ver o próximo espaço. Eu fui tranquilo, lá uma fila de pessoas com esse problema e tal, mas eu fui muito tranquilo, com a paz de mente, esperando, vamos ver concretamente o que a gente pode fazer e o que pode surgir de aprendizado daí. E aí, beleza, cheguei lá no balcão, aí o cara super solícito e tal, me ajudou assim com os próximos passos e assim, não adiantava nada, muita gente vai fazer o quê? Cair em cima do cara, porra, isso é absurdo, eu tenho reunião amanhã, vocês não têm ideia da importância de eu ter tudo e tal. Tipo, eu fui super tranquilo, mas o jabinho passando aqui dentro, filha da puta, meu irmão, desse japa, tal, mas o cara não tem nada a ver com isso, o cara está lá para ajudar, né? E aí, mas fui de boa, o cara foi super solícito e lá tinha a questão de, durante um dia, eles te davam, não um voucher, mas você poderia gastar até 100 euros, 100 dólares, sei lá, para comprar o básico ali, uma roupa e tal, aí eu falei, beleza, só isso mesmo, porque eu vou comprar roupa, porque minha roupa estava lá, eu tinha até uma muda eixa, mas não estava com sapato, tal, enfim, aí, no final, é isso, beleza, aí voltamos e tal, e aí acabou que eu peguei um tênis, porque meus tênis estavam, eu estou na pegada do minimalismo, então eu só troco de roupa quando a coisa está mesmo a um, desfiando, e era o caso, eu estava com o tênis assim, e um tênis levinho, porque eu não estava com muita noção aqui que ia fazer tanto frio, no Japão, estava nevando, tal, então eu vim zero preparado, cara, foi, no final das contas, comprei um tênis lá, que estava precisando renovar mesmo, maneiro, e tal, um adirazinho, dentro do preço lá, que salvou a minha vida nessa neve, porque ele é de couro, então, assim, segura legal, e tênis novinho e tal, e no final, para resumir, uma coisa que eu poderia ter interpretado o fato como muito negativo, e caralho, meu Deus, minha mala, tal, minha mala chegou aqui no dia seguinte, intacta, perfeita, eu ganhei um tênis, foi uma oportunidade, então eu preferi olhar a situação com um olhar de abundância, de positivismo, e hoje estou com um tênis a mais aqui, minha mala chegou, não interferiu em nada, porque eu já tinha uma muda de roupa para o dia seguinte, então, sim, perfeito, mas foi um fato que minha mala não chegou, e eu poderia ter levado para um lado muito pior, ter reclamado, sei lá o quê, me estressado, frustrado, e é só a nossa opção escolher como que a gente vai agir naquele momento, então, esse eu acho que é complementar o que você falou, e é uma coisa simples que todo mundo pode começar, no momento da merda, olhar, dar um passo para trás, analisar como um fato, e ver o que eu posso tirar de aprendizado, ou o que isso me traz como oportunidade, cara, essas duas perguntinhas podem mudar a forma como você encara problema na sua vida. É, e é interessante, já que você está na Ásia, o mesmo kanji ideograma, ou seja, um desenho que expressa uma ideia de crise, é o mesmo de oportunidade, na China e no Japão, é o mesmo, então, isso mostra exatamente como o teu olhar muda toda a situação. e, isso mostra também isso,